Música Bom, hoje nós estamos aqui pra fazer aquele vídeo que tem todo mês das orquídeas, tá? E como esse mês de agosto eu ainda não fiz, porque tá chovendo muito aqui, o tempo tava muito ruim, agora melhorou Mas amanhã o tempo já vai virar de novo, então eu vou fazer esse videozinho hoje Porque provavelmente amanhã não dê pra fazer, tá? Então eu vou tá virando a câmera e mostrar o que tá acontecendo aqui com as orquídeas, né? O que está florescendo no mês de agosto, tá? Então essa aqui é aquela lá do Coteia, é a Rodeguesia Decora Ela não estava apresentando aparentemente sinal nenhum de desenvolvimento, mas eu já tô vendo ali, olha Tá vendo, gente, as raizinhas saindo ali, olha, tá? Então ela está começando a desenvolver agora Aqui, ó, orquídea sapatinho, que já acabou a floração, tá? Ainda tem uma ali que restou, olha Ah, lá, ó Tá bem bonitinha, né? Aqui, gente, não tem mais espaço pra colocar o orquídea Essa daqui, que é aquela que eu fiz a última coquedama Ela ainda não teve alteração nenhuma Tá, olha Deixa eu virar aqui, ó Tá, ela tá bem bonita, mas ainda não teve nada de solta de raiz e de nada, tá? Aqui, gente, é aquela que foi a segunda que eu fiz e olha o tamanho das raízes que estão saindo nela Estão lindas, né? Como tá botando raiz Aliás, a arte dela já tá crescendo mais, olha que é essa aqui, ó Essa que eu tô mexendo aqui, tá? No meio da tela Tá? Essa foi a primeira coquedama que eu fiz Ela tá até pesada, gente Porque ela tá emborgando pra frente Olha lá Deixa eu botar aqui a câmera retinha Olha lá como é que ela tá emborgando pra frente De tão pesada que ela tá por causa da arte Tá saindo bastante raízes também Ali, ó, raízes novas, tá, ó E olha lá o tamanho da arte dela, gente Já tá começando a aparecer os botõezinhos, né? Botõezinhos que estão enormes, olha Tá? Então, o desenvolvimento dela tá bem bacana, tá? Aqui, gente, a gente tem as vandas, né? Vou tá tirando Essa foi uma daquelas do adubo, tá? Aqui, olha como é que ela tá aqui por dentro, olha As raízes não estão desenvolvendo Tá saindo uma raizinha ali agora, tá vendo? Olha o pequenininho Mas tô deixando ela aqui E vamos ver Como é que vai ser O restante do desenvolvimento dela, tá? Essa daqui Eu comprei pelo site Tá bem bonitona Olha só, gente Como isso aqui tá de raiz, ó Tá vendo? Tá bem bonita, olha Já estão desenvolvendo Super bem, né? A gente tem essa daqui, olha Que foi a que eu comprei no Binô Que é a Fragrance, né? Essa aqui tá ruim de pegar Mas olha lá Também tá bem bonita Desenvolvendo bem Tá linda, né? Essa daqui de trás Que é aquela do Binô também, olha Tá? Que eu também Pensei que fosse perder ela Mas consegui recuperar Ela já tá saindo, olha lá, ó Folhinha nova lá no meio As raízes dela também Estão bonitas Olha, bem longas Bem bonitas, ó Tá? Ali, gente Da reforma Eu fiz aquele telão Mas ele abre Igual uma cortina de palco, tá? Eu fiz um esquema ali Pra ele abrir Porque igual hoje Que não tem sol O tempo tá virando Se eu quiser Eu posso deixar abertinho, tá? 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 Aqui, gente Essa aqui eu ganhei Olha Tá vendo? Olha lá, ó Já saiu o bruxinho Achei também Que não ia sobreviver Mas tá aí Firme e forte, né? Essa aqui É a nossa Papelopédia, né? É aquela Barbatum Que é aquela Vinho Ainda não deu flores Eu comprei ela No final de ano Que tava com flores E Provavelmente Só vai dar mais Pro fim do ano, tá? Aqui são as Valkyrianas, tá? Acho que até As Valkyrianas E olha só, gente Como é que isso aqui Tá de raiz E olha o tamanho Das raiz dela, ó Tá saindo mais Lá de trás No cantinho Aqui tá saindo Brutinho novo Aqui tá saindo Rés nova A única Que eu ainda não Vi muita alteração Olha Foi essa Última aqui Tá? Mas acredito Que também Daqui a pouco Ela deva começar Aqui é a Papilopédia Aquela sapatinha gigante Olha Ela tá saindo Brutinha Ela já estava Saindo brutinha, né? Então ele já tá Um pouquinho maior Ó, já aumentou O tamaninho dele Tá? Tá bem bonitinho Aqui É um doutorzinho de catatães Tá? Olha Tá saindo Ramos novos, né? Folhagens novas E ele também Tá bem bonitão, gente Ó As folhas estão Bem bonitas Tá? Aqui do lado A gente tem Aquela orquídea Que é Igual o leque Tá? Que é O bubofilon Tá? É verra Só Ela também Tá meio estacionada Tá saindo Uma mojinha ali no meio Bem tímida, né? Mas ela tá bonita Também Essa daqui Olha Que é a catéia Labiata Arruba-rubra Tá? Eu botei substrato nela Porque ela tava desidratando E agora ela tá bem melhor Tá com mudinha nova, né? Com folhinha nova As raízes bem bonitas Ó Tá? Aqui, gente Olha Eu reprontei Essa grapete Mas ela ainda tá Com umas folhinhas feias Tá vendo? Olha Tá saindo brotação nova Lá atrás Aqui na frente Um monte Mas ainda tá bem feinha As folhinhas delas Pode ser até por causa Da época, né? Que tá muito frio Aqui, chovendo muito Né? Então A gente tem Essa daqui Que eu trouxe Ela comprei do Binô Também Ela tava com flor Tá? Essa é aquela Sem desificação Tá, gente? Que eu falei Que ia colocar Meu nome nela Aqui Essa é aquela Que eu comprei Na feira Olha Tá? Ela tá muito bonita E olha Tanto de raiz, gente Já tá saindo raiz Ali, ó Até ali por trás Tá? Eu achei também Que ela ia morrer Por causa do sol Batendo muito sol Aqui direto Nela, né? E aí Botei o sombrite Ela começou a desenvolver Super bem Tá bom? Ali em cima A primeira ali A gente tem aquela Cateia e gisto Né? A Nilber Tá? Já saiu folha nova Tá desenvolvendo bem Quando eu trouxe Ela tava com flor Tá? Do lado A Odontocidia A Red Wisp Tá? Que também tá Linda As folhas dela Olha Deixa eu É que tá bem Lá no alto, gente Ó Essa aí Que tá no meio Da tela Tá? A gente tem Aquela lá Que é a chocolate Olha Tá imensa Também Eu acho Que daqui a pouco Vou acabar Tendo que trocá-la Do vaso, né? Tá? Essa daqui Aquela Olímpica Tá? Que eu comprei Lá do Do Coteia Tá bem bonita Saíram várias Folhas Tá? Então ela tá Bem bonita Desenvolvendo bem Também Aqui é o Orquídea Que é aquela Cristata Com a elagem Cristata Que tava lotada De flor Que vocês viram Aí Né? Essa daqui É a Santa Bárbara Tá, gente? Olha Tá saindo Bastante folha Mas ainda Não deu Nenhuma florzinha Tá? Essa aqui Já tá Terminando A florzinha dela Já tá ficando feia Que é a Até intermédia Ela deu Dois botões Um eu acabei Derrubando E o outro Ela abriu Uma flor linda Bem resistente Bem firmezinha Tá? Aqui A Henri Soniana Que eu achei Também que não Ia sobreviver Né? E passei Ela pro substrato Botei aqui Ela já tá Saindo brotinha Eu acho que Da última vez Que eu mostrei Com vocês Já estavam Saindo brotinhas Né? Aqui É a Gutata Tá? Ó Essa daqui É a Dark Prince Gente Olha só O beija-flor Ali ó Ela tava Bem desidratada Ela já tá Melhorando já Tá? Olha Porque tava só Na pedra Agora eu botei Substrato Então ela já começou A dar uma reagida Né? Essa aqui é a Bruno Bruno A nobre Bruno Bruno Ela tá aqui com três frentes Né? E tá bem cheinha também Não deve demorar muito tempo Também pra dar flor Tá? Essa cristata É uma que eu tinha É... Uma mudinha dela Que eu ganhei Quando minha filha Foi fotografar Que eu trouxe pra casa Né? E há pouco tempo Eu ganhei mais uns Bulbozinhos E aqui ó Tá com floração Pouquinha Gente Porque Ela é miúda Tá quase sem folha Mas mesmo assim Já deu a floração Tá? Essa aqui embaixo Gente É a Tropical Trick Tá? Ela deu também É... Duas florzinhas Uma caiu E só ficou essa aqui Que eu tô aguardando Eu acho que aqui também Provavelmente pode sair Outra florzinha E tô aguardando Ela abrir aí Pra gente ver A carinha dela Que eu ainda não vi Né? Essa eu comprei também Pelo Coteia Tá? Essa aqui gente É uma Denfal Roxa Que eu comprei no Ex Que tava linda E maravilhosa Ela tava com uma hacha Que enorme florida E aí começou a sair Essa hacha aqui Tava com um botãozinho E veio algum bichinho Aqui Olha Tá vendo? Olha E cortou E eu praticamente Perdi a floração Dela Né? Aqui Olha É a Zigopelatum Tá? Ela tá saindo também Com brotação nova Olha Com folhagens novas Né? Tá com bastante Folhinha nova ali Essa daqui gente Olha que coisa mais linda Que tá a formação Das folhas dela Olha só que linda Essa daqui É folhagem nova E agora saiu Outra aqui Também E olha só Como tá bonita A formação dela Essa é a Miltônia Tá? O amor perfeito Aqui embaixo Eu tenho A A Simbidia Tá? Que foi aquela Amarelinha comum Que eu fiz o replante dela Então ela já Começou a abrir aqui E já tá bem grandinho Tá? A outra folhinha lá atrás Essa aqui É aquela do Binô Que tava com três hastes Maravilhosas Que eu fiz a polinização E não deu certo Tá gente? É... Caiu a folha Tá? A flor Né? Eu tive que botar aqui pra fora Que eu tava sem espaço E aqui chove E as flores acabam Ó Ficando desse jeito Por causa de muita chuva Tá? Mas ela tá bem bonita Também está saindo folhagem nova Ali atrás Ali ó Ali embaixo Aquele meizinho ali no meio da tela Tá vendo? Aqui gente A gente tem aquela Ludizia de Skolor Tá? Que ela tá muito bonita Olha Eu botei ela lá atrás Naquele Em cima daquele vaso verdinho Lá ó E... E a haste dela Tá se alongando Ela dá uma haste enorme Com umas florzinhas miudinhas Né? Ali parece que já tá começando A abrir a florzinha Lá ó Tá vendo? Tá? E ainda tem mais duas hastes Ela gostou bem De ficar ali Tá bom? Aqui embaixo Gente Ela tá saindo Muita mudinha Olha lá ó Tá meio escura Pra vocês verem Né? Essas mudinhas Se a gente quebrar Elas aqui E plantar Qualquer parte Tá? Desse tronquinho aqui Que a gente quebrar E plantar Ele nasce Outra muda Tá? Bom Aqui a gente tem a rosa deserta Que tá saindo da dormência Né? Aqui a minha sambambaia Gente Olha que coisa mais linda Que eu consegui cuidar dela Aprendi Viu gente? Olha E ela tá maravilhosa Muito bonita Né? Ela tava lá dentro de casa E não tava dando certo Né? Então botei pra cá Bom Aqui a gente tem o dendobre É o agregatum Né? Ele já desenvolveu As folhinhas já cresceram Um pouco mais Ó Tá vendo? Também não tá saindo mais nada As brotinhas no ovo Tá? Tá com as raízes bem bonitas Tá saindo muita raiz Tá? Ó Tá bem bonitinha Eu quis ela aqui Pra hora que começar A cair os cachinhos da flor Né? Aqui gente Ó São aquelas A Twink Né? Ó Que eram aquelas três Que estavam floridas Tá? Que estão Aqui Né? E já acabaram a floração O podeio e o caulizinho Tá? Bom Aqui estão A dendobre Né? Que é a olho de boneca Né? Aqui começou a sair também Eu peguei Lesma Gente Olha Tinha lesma Aqui nesse Nessa floração Nesse coisa Nessa hachezinha De floração E a lesma Acabou com elas Né? Então as florzinhas Que iam dar nela Já eram Né? Vamos ver agora Ficar observando Porque aqui também Tá com carocinho Olha Tá vendo? Eu não sei se de repente É folhagem nova Ou se já é A hachezinha Que vai sair Pra floração Tá? Mas no momento Elas estão Sem flores Aqui a gente tem A tilância Né? A bromélia tilância Ela Aqui gente Olha Falando em lesminha Olha que danada Olha só Ó Tá vendo? Olha o que que elas estão Elas às vezes Ficam ali na terra Eu fico catando Às vezes de noite Eu venho aqui com a lanterna Pra ficar procurando Porque elas acabam Com a planta Né? Aqui é aquela orquídea Que tava naquele tronco Lá naquela bolacha Pendurada na porta Né? E Lá dentro Tá, olha A folhinha dela Que tá começando a crescer Ela tá aqui na emergência Né, gente? Então, olha Olha Ainda não mexi aqui dentro Pra ver se saiu alguma raiz Mas a hora que eu ver Que tá saindo raiz nova Que ela tá respondendo melhor Aí eu vou postar E mostrar pra vocês Gente, olha o beija-flor Olha Ele sempre aqui Tepa no pé de pêssego De amora E fica ali gritando Né? Tá? Bom Aqui aquele onci de obrizato Tá? Que tá lindo Que parece um bonsai Olha Já tá assim Acho que mais de um mês Com essas flores Eu sei Agora que as flores Dele estão começando A secar e cair Tá, gente? Aqui do lado Olha A gente tem o simbidador Acho que eu vou ter que botar Ele lá pra fora também, gente Porque ele tá aqui dentro Aqui pega pouca claridade, né? Mesmo estando na direção da janela E olha o que que tá acontecendo, ó Tá caindo até os botõezinhos Que tão fechadinhos, olha Aqui do lado de cá Praticamente Olha lá, ó E, gente Não é muita água, não, tá? Que eu não rego ele demais, não E também não é falta d'água, tá? Eu acho que mesmo é falta de claridade Tá? Porque aqui dentro de cá Quando tá frio A gente deixa tudo fechado Né? Então ele não resiste Mas mesmo assim Olha lá, gente Ó Ele tá bem bonitão As folhas estão bonitas Bem verdinha Então tá bem vistoso Tá bem bonito, né? Eu queria aproveitar, né? Esse vídeo do mês de agosto, né? Pra agradecer muito, muito, muito Por todos vocês O carinho que vocês têm comigo Com o canal A gentileza que todos vocês me tratam O amor a gente vê que é uma coisa verdadeira Que vocês são sinceros, né? Isso me traz muita alegria Muita felicidade, tá? Esse mês, justamente esse mês Né? Que eu vou completar no dia 20 de agosto, né? Mais um aninho de vida E eu consegui bater a meta Dos 10 mil inscritos Gente, isso tudo foi graças ao carinho de vocês Graças a conversas de vocês Aos comentários As curtidas E tô muito, muito feliz de coração Muito mesmo E quero nesse momento estar agradecendo vocês Sintam-se todos beijados Abraçados, tá? E o meu muito obrigado Então é isso aí, gente Tá aí o vídeo pra vocês, né? Do que anda florescendo Esse mês tem pouquinha coisa Na parte de orquídea Com flores aqui, né? Não tem muita novidade Mas o mês que vem Com certeza vocês vão ter Bastante novidade Da parte de orquídea Então um beijão pra todo mundo Não esqueçam de curtir, tá, gente? Dá aquele like lá Que é muito importante pro canal, tá? Ó Beijão pra vocês E bom final de semana Tchau